Oi, demorou! Como vai? Ah, tá falando de mim, né? Tá tudo bem com você? Demorou pra eu contar meus sonhos. Demorou pra você contar os seus sonhos. Demorou pra contar meus sonhos. Você estava ali com a Ana. Oi, Ana. Tudo bem? A Ana tá aqui assistindo o nosso programa. Ana de Prudente. Já trabalhou com a gente. É, com todo esse sorriso lindo da Ana. E eu vi você conversando com a Ana, e quando eu falei do sonho, eu percebi que você falou o mesmo que eu falei aqui. Foi. O que você falou? Vamos ver. Arrumar o marido. Arrumar o marido. Mas eu tenho que pegar o buquê pra casar primeiro. E hoje você veio... Não, hoje eu vim pra arrumar o marido. Não, pra arrumar o marido mesmo. Gente, dá uma horadinha aí. Olha aqui, tem que dar uma horadinha. Olha só, dá uma volta. Que que é isso, hein? Demorou. Nem vou falar o que aconteceu com o meu parceiro. Imagino, né? Como é que vai? Os assovios aí. Como é que é, Rona? Como é que é pra ela? Olha só você passando. Será que eu consigo com a Maria? Eu não vou realizar meu sonho. Olha que coisa mais linda. E assim vai. Mas deixa eu olhar. O seu sonho. Qual é o seu sonho? Eu quero me casar. Você quer se casar? É. Se casar. Então tá bom, gente. Esse é o seu sonho dela. Ela quer se casar. Mas eu tenho que pegar o buquê, então... Noivas, me convidem pro casamento. Ah, fala nisso. Você já pegou o buquê? Já. Uma só cinco vezes. Uma cinco vezes? E não deu certo? Não deu certo. Já ralou o joelho? Já me joguei, me machuquei, quebrei braço, perna. Pegando o buquê? Pegando o buquê. Quando pegava o buquê, você bolou agora junto, tá trazendo o buquê. Arrumei briga já por conta de buquê. Perdeu uma amizade com a amiga? Perdeu uma amizade. Que que é isso, gente? Acabei com a fé de casamento. Fogre. O quê? Não é possível, gente. Eu sei que você, de repente, já tá planejando aí os bares pra onde você vai no final de semana, que eu sei que você vai dar uma dançadinha e coisa e tal, ver se arruma um namorado. E você vai te divertir muito, eu sei disso. Mas eu acho que até você nem precisava ter esse salário tão alto aqui, porque o que você faz aqui já é um divertimento. Mas vamos agora com as fotos. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai. Ó, primeiro eu quero mandar um abraço. Pra quem? Você sabe que eu tô famosa, né? Sim, sim. É, eu quero mandar um abraço aqui pro seu José Braga. Ô, seu José Braga. O seu José Braga do bairro Taveira, aqui em Araçatuba. O Hernandes, ele falou que adora as minhas piadas. Ah, mas... Tá vendo? Tem gente que dá risada, sim. Tem gente que dá risada. As suas piadas são muito engraçadas. Ele falou que amou a piada do Jabuti. É, aquela do Jabuti também. É, e eu quero mandar um beijo também pra dona Nísia, dona Nísia do bairro Alvorada. Ontem eu fui ao supermercado, encontrei com ela. Ela falou assim, a demorou? Falei assim, ah, me dá um abraço, meu amor. Me abraçou e falou da piada do Jabuti. Tá vendo, gente? Você criticou uma piada tão criticada. Que sucesso, que sucesso essa do Jabuti. Muito bom, muito bom. Então vamos pra primeira foto. Vai, quem é? Vem lá de Nova Granada. É a Maria Eduarda. Olha só, gente. Olha isso aí. Olha. Olha essas pedras. Não é fofinha? Não parece a Magali? Olha os braços. Muito linda, muito linda. Agora a gente vai pra Adamantina pra mostrar a Alice e o Martim. Esses dois aí, ó. Alice e o Martim. É, todo mundo de blusa de frio, viu, né? Será que tá frio lá? Ah, já deve estar. Ah, já tá frio, né? Começando, né? Já tá frio. E a gente já viu que nem no hospital o pessoal deixa de assistir bem na hora. Olha, verdade? Olha a próxima foto. Quem é? Só ficar ligadinho. Esse é o André. O André é de Bataguaçu. Sabe quando fica Bataguaçu? Tomando soro, eu acredito. Ah, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. O André. Boa recuperação, né? Melhoras pra você. Melhoras aí pra você. E agora a gente vai ver o Renato e o sobrinho dele. Renato e o sobrinho. Os dois estão curtindo uma piscininha. Não deve estar frio lá, né? Caramba, deve estar calor. Ela é em Estrela do Norte. Muito legal. Quem mais? A próxima foto nossa veio de Penápolis. Quem é? É o Matheus Felipe e o Breno Gabriel. Matheus Felipe e o Breno Gabriel. Nome de artista, você sente, não? Nome de artista. Até de jogadores de futebol também. Ó, você viu que nós mostramos a Magalizinha lá, né? Que era Maria Eduarda, Ana Melancy e tal. Agora a gente vai mostrar uma maravilha. Uma Branca de Neve. Olha aí, é a Lícia de Indiana. Não é maravilhosa, Hernandes? Meu Deus, que linda. Que foto mais bonita, gente. Olha, muito lindo. Muito lindo mesmo. Bom, coloca pra gente aí, Piel, a foto do seu aranha. Ele é de Penápolis. Olha essa aranha. Comprecou 60 anos de idade na segunda-feira. 60 anos, hein, rapaz? Olha aí, aranha. Parabéns. Um abração pra você. Ainda tá subindo nas paredes. Que aranha, ué. Boa, piada? Não. Não. Ai, gente, que puxado. Ai, meu Deus do céu. E vai encerrar um casal que não perde o bem da hora. Sabe quem é, amor? Quem? O Leandro e a Michelle. Eles são de Catanuba. Estão sempre vendo a gente. Muito obrigado. Um beijo pra todo mundo de Catanuba. Pessoas maravilhosas, né, que vê a gente. Bom, nós vamos pro intervalo. Ah, hoje tem o caos da semana? Tem. Tá bom o caos da semana hoje. Tá bom. Você fez o café? Eu fiz. Comprou aquela garrafa nova? Porque... Não, esse café é da OPEC. Eu não vou mentir. Não quero os créditos pra mim, não. As meninas da OPEC fizeram. Mas parece que a garrafa é nova. A garrafa é nova. A garrafa é nova. Parece que a garrafa é nova. A garrafa deu o que falar, gente. Não, eu tô falando porque a garrafa é nova. E tem que tomar cuidado que a garrafa é delas, viu? Então, mas o café deve estar quentinho. Porque com a garrafa velha que a gente tinha aqui, o café tá vinho gelado. O que é isso? Bom, eu te espero. Tem o caos da semana. Tem um sonho desse menino de Santo Antônio do Aracanguá. Que é muito legal. Não sei se ele conseguiu realizar o sonho dele ou não. Eu sei que você vai demorar pra realizar o seu sonho. Vai nada. Ah, não, babaca. Vai nada. É doido. Já, já tem gente ligando aqui. Você vai ver.